E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar essa novidade que foi no Cadre Gold, janela de fecho madeira. Essa aqui é uma janela camarão, onde aparece fecho cremona e é parecido com o fecho de madeira. O fecho da folha do vidro é um fecho automático, onde você aperta e ele destrava a folha. A gente também está com essa novidade da guardição, onde ela é uma guardição mais robusta, né? A gente trabalhou com uma guardição um pouquinho menor. Essa aqui é uma guardição bem grande, dá uma impressão de mais robustez da janela. E aí a gente tem o nosso resto do mostruário. Aqui tem uma porta de pivô, que é onde a fechadura é uma fechadura multiponto e uma chave. Quando o chave fecha, aciona os três pontos. Aqui temos a terciana da linha Gold, onde temos um fecho cremona, um fecho que também é bem legal, é um fecho que consegue botar multipontos. Isso aqui é dois pontos, mas tem que um fecho.